Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vamos refletir o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus. que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar quem está perdido. Zaqueu procurava ver Jesus que vinha no meio da multidão, mas não conseguia porque era de baixa estatura. Subiu então numa figueira onde Jesus iria passar. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Queridos amigos e amigas, a mensagem desta terça-feira é de coragem, coragem para se converter. O Evangelho de hoje traz o encontro de Jesus com Zaqueu. Para o Papa Francisco, o seu gesto de subir na árvore pode ser considerado ridículo, mas é um gesto de salvação. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Zaqueu era rico e de posição social, mas ele queria muito conhecer Jesus. Por isso, deixou de lado sua posse de homem sério e subiu numa árvore. Alguns devem ter olhado para ele com sorriso irônico, mas Deus viu seu coração. Veja se na sua vida há algum gesto criativo que de algum modo se assemelha àquilo que fez aquilo. A quem é ousado no amor verdadeiro, Deus responde, Hoje vou ficar em sua casa. E eu lhe digo, se tiver um peso na consciência, se sentir vergonha de tantas coisas que fez, pare um pouco, não se assuste, pense que alguém o espera, porque nunca deixou de se recordar de você. E este alguém é o seu Pai, é Deus que o espera. A exemplo de Zaqueu, também você suba na árvore do desejo de ser perdoado. Garanto que não ficará decepcionado. Jesus é misericordioso e nunca se cansa de perdoar. A exemplo de Zaqueu, suba na árvore do desejo de ser perdoado. Mesmo que sejamos pequenos de estatura, acredite que dentro de você existe um espaço enorme de possibilidades. Basta que você encontre a sua figueira, basta que você encontre a sua ponte, o seu caminho. E Jesus olhará para cima e verá você. e mandará descer. Pense bem na orientação e no conselho de Jesus. Oremos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça-feira a todos nós. Música Legenda Adriana Zanotto